Hoje aqui conversando com você sobre superdotados, um assunto bacana. Quem sabe você tem uma criança superdotada em casa, uma criança com habilidades especiais, mas de repente você não está prestando atenção nisso e você pode prejudicar o seu filho. Mas você também pode estar valorizando de uma forma errada essa questão e também você pode prejudicar o seu filho. Então a gente tem que entender como é essa questão toda, para que a gente possa garantir o desenvolvimento bacana dessa criança. Para ela e para a sociedade como um todo, né André? Você está sempre colocando essa questão. E olha, vou falar, mas já brinquei contigo, só menino que é superdotado com você. Só você sempre fala, só o menino, menino, menina não tem nome, menina não? É o hábito de falar masculino. Por exemplo, na atualidade eu tenho me empenhado bastante no preparo de uma aluna do Colégio Pedro II. Se Deus quiser, ano que vem ela vai estar na equipe brasileira de astronomia, disputando a Olimpíada Internacional de Astronomia. Bacana. É uma menina que você olhando para ela, andando pela escola, com aqueles caixinhos balançando, é uma menina normal. Em compensação, ela tem nota alta em todas as matérias. Ela consegue, como diz o velho ditado, muitas aspas, ela é boa em tudo. Num convívio mais próximo com ela, eu já percebi que ela também não é exatamente boa em tudo, mas ela é boa em muita coisa. E, assim, as meninas, de um modo geral, elas são tão boas quanto os meninos, dependendo do estilo que lhe seja dado. Por exemplo, eu já fui para três competições da Olimpíada Brasileira de Foguete. Na verdade, são competições, são mostras de foguete. Mas, das três vezes em que nós fomos, duas vezes não era o capitão do time, era a capitã do time, que era a pessoa escolhida por mérito, tá, diante dos outros, para que ela pudesse tomar conta da equipe em alguma eventual, alguma eventual ausência minha. Essa pessoa, qual é o critério principal de escolha? É a liderança e a capacidade de comunicação e, principalmente, de manter a paz e a harmonia dentro da equipe. Que é uma inteligência que, por sua vez, ela não está diretamente relacionada ao lançamento de foguete em si, porque no foguete eu estou procurando ali pequenos engenheiros, não são nem pequenos físicos, que é a minha área, eu estou procurando ali pequenos engenheiros. Mas, muitas vezes, falta um pouco de harmonia entre eles e eu preciso de alguém que coloque ordem em tudo. Então, eu preciso ali de alguém que saiba se colocar, não ofenda ninguém, não tire ninguém da equipe e mantenha tudo funcionando. Porque, de repente, se não conseguir manter essa paz, o projeto vai para o Beleléu, né? De repente, não consegue fazer acontecer. E é muito importante mesmo a gente poder identificar esses jovens, essas meninas. Já está claro que estamos falando de todo mundo, então dá bom. Principalmente, Celeste, porque se a gente, ele tem essa competência toda. E se você não desenvolver para o bem, ele pode ser desenvolvido para o mal. É verdade. Ou o Fernandinho Beramar não é um exemplo de alguém que foi superdotado. No específico dele, ele faz muito bem. Mas é isso que a gente deseja? A gente deseja um super matemático que desenvolva uma fórmula para fazer uma bomba? Não. E aí, no Instituto Leca, que tem parceria conosco, lá da Vila Olímpica, e nós trabalhamos muito em harmonia, uma das coisas que nós nos preocupamos, e lá a professora Maria Clara Sodré também, que é o desenvolvimento moral. Essa criança está preocupada com o bem comum, com o outro, com a harmonia, com manter o mínimo de possibilidade para o outro também. Porque, especialmente no lugar que você está desenvolvendo o projeto, que é na Maré, na Lira Vila Olímpica da Maré, sem nenhuma questão de discriminação, mas ali é um local onde os princípios éticos, eles são desafiados o tempo todo. São desafiados o tempo todo. Na verdade, as crianças, muitas vezes, os exemplos que elas têm são de coisas não tão boas. E aí é usar essa inteligência, as habilidades dessas crianças para o bem. Isso nos ajuda a ter um país melhor, isso nos ajuda a ter pessoas melhores, porque você está trabalhando princípios e valores também. Tem um vídeo sobre o Instituto Leca. Vamos ver o vídeo, por favor. Roda aí. O programa Estrela da Alva atende crianças academicamente superdotadas de famílias de baixa renda. Como é que essas crianças chegam aqui? Nós selecionamos as crianças nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Nós selecionamos em aproximadamente 50 escolas. Todo ano nós vamos às escolas e testamos todas as crianças que estão no terceiro ano do ensino fundamental. Esse processo acontece no segundo semestre do ano letivo. Então, nós testamos aproximadamente 3 mil crianças para selecionar entre 24 e 36 alunos para participarem no programa. Essas crianças, uma vez selecionadas, elas frequentam o programa Estrela da Alva diariamente durante dois anos no contraturno da escola. Então, é durante o quarto e o quinto ano do ensino fundamental. E se eles estudam de manhã na escola, eles vêm aqui de tarde e vice-versa. O que a gente faz aqui? Enquanto eles estão aqui, eles estudam português, matemática e redação de uma maneira acelerada. Ou seja, os alunos que estão no quarto ano trabalham com o livro de quinto ano e os alunos que estão no quinto trabalham com o livro de sexto ano. Além disso, nós aumentamos a cultura geral desses alunos. Eles têm que ler o mínimo de um livro por semana. A gente leva a museus, a concertos, a salas de cultura, salas de ciências, etc. Eles veem muitos filmes aqui, jogam. Eles têm um horário de meia hora todo dia que eles jogam jogos de raciocínio. Enfim, a gente realmente trabalha o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento da cultura geral e o desenvolvimento do pensamento divergente. O que é o pensamento divergente? É a capacidade de pensar de forma criativa e a capacidade de pensar de forma crítica. Pois é, é um vídeo super interessante. Eu fico morrendo de inveja e de pena de que esse tipo de estímulo seja um projeto especial, seja só para alguns. Seria tão bom se isso pudesse ser para todas as nossas crianças. Mas é um desafio e tanto, um desafio e tanto. Trabalho lindo do Instituto. Eu vinha encontrando essas crianças que se diferenciavam das outras e o que a gente vai fazer com elas. No começo, nas áreas esportivas, a gente passou a encaminhar para clubes, para associações e as acadêmicas. E aí eu descobri a professora Clara no ano de 2005, num programa de televisão. E eu fui atrás dela e aí passei a estudar com ela e fui estudar na PUC do Rio de Janeiro, que ela é professora. E ela é a maior autoridade no Brasil em Gardner e em superdotação, que ela tem mestrado e doutorado na Universidade de Colômbia em superdotação. Então, ela foi minha mestra, é, e faz esse programa maravilhoso. E que a gente tem que agradecer muito a Deus que ele existe, porque há alguns anos atrás ele não existia. E sem dúvida, agora que se dá publicidade a programas como esses, a gente há de conseguir que mais existam, que mais crianças sejam encontradas e desenvolvidas. Por quê? Antes de mais nada, se o governo for sábio, ele vai investir em inteligência e isso é um capital. Os tigres asiáticos, nos anos 60, eles tinham um PIB muito menor que o do Brasil. Olha hoje, porque eles investiram nos mais capazes. Nos outros também, mas essa prioridade nessa criança, porque ele é capaz de ver uma coisa que a gente não está enxergando. O André estava me contando de crianças que percebem coisas e é assim, a gente tem que se divertir com isso. Eles percebem coisas que, aos nossos olhos, você não vê aquilo. Sim, porque, por exemplo, você pode ter um menino na sua sala que você vai, até o professor, se não tomar cuidado, vai rotular o menino como esquisito. Às vezes tem situações que são super delicadas. Eu estava exemplificando a questão de uma menina, ela estava terminando uma prova, estava chorando. E aí, de repente, eu perguntei, ela foi perguntar, filho, está chorando por quê? Porque a minha prova está toda borrada. Aí eu olhei para a prova, eu não vi nada. Menina com uma letra bonita. Aí eu olhei com carinho. Ficou a perguntar, filha, mas tem alguma coisa que escreveu aqui, está ficando maluco. Eu não estou vendo nada borrado aqui, não, aqui. Quando eu olho, ela deixou a caneta cair, fez um ponto no meio de uma figura escura que pertencia ao enunciado. Para aquela menina com síndrome de Asperger, aquele ponto era uma afronta ao professor que estava recebendo aquela prova. Olha só, que coisa linda, né? O que para nós seria uma coisa que passaria despercebida. É uma pessoa de captar detalhes que nós não podemos, nós não percebemos. Então você tem que ter investimentos específicos para essa pessoa, porque ela tem uma alta habilidade e uma necessidade especial. E o nível de percepção, às vezes, de coisas que... Agora eu quero aproveitar, porque eu já tenho que ir para o intervalo, eu quero aproveitar uma coisa que você falou, Sandra. Não vou deixar de aproveitar isso, né? Porque você estava dizendo que um governo que realmente se importa, ele investe nessas habilidades para usar em prol do país. Ele vai investir na cultura, ele vai investir no desenvolvimento. É uma pátria educadora, é uma pátria que investe nessas crianças e nas suas crianças, de um modo geral, para efetivamente gerar cultura, gerar conhecimento, gerar percepção de todo um sistema. E a gente tem que ter muito discernimento para não ser, muitas vezes, levado por um falso sistema educacional que não ajuda as crianças a, de fato, pensarem, a perceberem, a terem visão crítica, a tomarem posição e não viverem, quererem viver sob um regime de cabresto, de tomar lá, da cá, de coisas desse tipo, né? A gente quer, efetivamente, independência, gente que sabe pensar, gente que sabe tomar atitude. E só com educação é que a gente chega lá. Eu já preciso ir para o intervalo, mais uma paradinha, mas eu volto já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.